O que te despertou? Para você falar assim, mano, tá, beleza, sou Didi, fiz muita coisa foda, mas talvez eu estou passando batida, a galera não sabe quem sou eu. Vou te mandar a real assim, cara, eu estava sendo, nessa época, empresário de vários MCs, eu era uma espécie de GR6 dessa época aí, 2010, 2009, eu era empresário de vários MCs assim, estourados. Cinco, quantos MCs, você acha? Ah, eu tinha uns oito, e ainda tinha um bonde da Stronda, ainda tinha um bonde da Stronda estourada ainda, né, fiquei dez anos com o bonde da Stronda, eu lancei o bonde da Stronda, né, Léo, Diego, enfim, e aí eu tinha o meu grupo de rap ali, tinha um montão de MCs, e eu estava mais naquele trampo de empresário, né, de editora, gravadora, aí tinha um programa de rádio e tal, eu estava desencanado nessa coisa de, ah, do DJ e tal, A minha carreira, é a minha carreira, eu estava mais olhando para a carreira dos outros, né, só comecei a tomar pernada, né, cara, pernada, pernada, levantava o MC, eu me disse, ah, meu irmão vai tomar conta, levantava o MC, ah, meu tio vai tomar conta, aí meti o pé, meti o velhão, eu tenho que criar um artista que nunca vai me largar, vai me largar, eu falei, vai ser eu, você toma, mas isso eu já tinha em mente, desde 2007, que eu vi um DVD do Tiesto, né, um DVD foda assim do Tiesto, Eu falei, cara, eu já vi aquela saia, a gente chama de saia de LED, LED atrás, o que, você vê hoje um DJ tocando, né, sempre tem aquela saia de LED, o nome do cara, e tal, Tiesto, não sei o que lá, tanto que a minha primeira logo, Denis, assim, é baseada nas letras ali, né, na fonte do Tiesto e tal, então, assim, eu já tinha essa ideia já ali, aí veio o Guetta, né, cara, em 2009, ele explodiu tudo, acabou com tudo, e fez o grande público entender que o DJ também era um artista, acho que foi o Guetta que, né, abriu, maravilhoso, porque ele abriu, eu falei, mano, o cara abriu a porta, mano, entendeu, agora eu fui no show do Guetta lá, lá no Rio, aí eu fiquei, o show todo, né, fiquei só observando tudo, sabe, olhando assim, nem curtiu, só trabalhou, não, só trabalhei, fiquei olhando tudo, tudo, todos os movimentos, falei, cara, eu vou fazer isso aí, mano, eu vou fazer isso aí, não sei o que vai dar, eu vou chamar de maluco, não deu outra, comecei a fazer as músicas, aí 2012, 2012, 2013, eu comecei a fazer os Fits, né, que não existia essa porra de Fits aqui, né, tinha um máximo dueto ali de MPB, que eu não sei o que, mas essa porra, que essa febre hoje não existia isso, aí eu peguei o Naldo Catra e Coringa, botei Denis Fits e Naldo Catra e Coringa, aí quero te provar, aí fiz Denis e Marcinha, MC Marcinha, aí Diva, aí Denis, Neblina e Tarapia, quando DJ mandar, aí... Nossa, essa do Tarapia... Nossa, essa do Tarapia...